Na cidade de Ipaba, no Vale do Aço, armas e drogas foram apreendidas e um rapaz de 21 anos foi preso. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito é considerado responsável pelo comércio de entorpecentes. É o que diz a polícia. E quem vai trazer os detalhes pra gente é a Gisele Ferreira, que já tá aqui na tela comigo, Gisele. Ô Nico, essa ocorrência ocorreu no bairro Nossa Senhora das Graças, em Ipaba, e é isso mesmo que você falou. Um jovem de 21 anos, ele era tido ali no meio, né, ali nessa localidade, como responsável pela movimentação de tráfico de drogas. E a denúncia chegou à polícia neste sentido, de que ele, um jovem de 21 anos, mora ao lado de um bar e ele estaria aproveitando desta movimentação no estabelecimento comercial para atrair também pessoas para o tráfico de drogas, né, para comercializar drogas. Essa denúncia chegou à polícia, os militares foram até o local, conseguiu, né, localizar este jovem de 21 anos, que ele não resistiu à abordagem dos policiais. E chegando lá, a polícia já encontrou, na casa dele, dentro de um balde utilizado para rações de cães, uma pistola com carregador vazio e também uma meia com 14 cartuchos de calibre 22 e no quarto do casal, porque ele também tinha uma companheira, uma quantia em dinheiro. O jovem recebeu a voz de prisão e enquanto os policiais realizavam buscas ali, né, eles também encontraram alguma, uma certa pequena quantidade de maconha ali no local. E a polícia, então, levantou mais suspeita e pediu a ajuda do cão farejador, o Lion, que a gente até viu aí, né, a gente vê nas imagens o cão farejador que ajudou a polícia, então, a encontrar mais drogas. Na casa, os policiais encontraram em vasilhas, vasilhas de arroz, de café, sem pedras, de craque. No tanque da casa, o cão farejador, inclusive, ele ajudou a encontrar mais duas barras de maconha, inclusive, parte deste entorpecente estava enterrado no lote do imóvel e também, além das porções maiores das drogas, os policiais localizaram mais 22 buchas de maconha, quatro porções da mesma substância e também na casa que havia ali, a equipe localizou 107 pedras de craque, uma balança de precisão, uma porção de cocaína e várias sacolinhas para embalar a droga, né. Então, a gente vê aí que é uma ocorrência, foi uma operação que inicialmente ali poderia resultar em pouca apreensão de drogas, mas a polícia foi vendo que com o passar do tempo ali tinha mais coisa a ser descoberta e pediu a ajuda aí, então, deste cão farejador, né, dos policiais que andam com este animal para poder conseguir localizar mais substâncias entorpecentes neste imóvel. O homem, o jovem, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil junto com os materiais apreendidos. Volto com você, Nico. Aparentemente uma coisa despretensiosa, né, Gisele? Mas a polícia vai conversando, vai investigando, usa o faro do cão e aí vai puxando, né, desamarrando o novelo e é assim que funciona. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho ela está de volta aqui no BG. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço.